Olá pessoal, Alexus7 aqui. Hoje eu vou tratar de um tema que eu não gostaria de tratar, mas que infelizmente chegou num ponto que é necessário falar e esclarecer algumas dúvidas. O formato desse vídeo é diferente dos outros que eu já produzi, então se vocês gostarem, deixem um like e os comentários. Hoje eu vou falar sobre uma parte da comunidade brasileira que é suja, tanto em caráter como em gameplay, e eu apresentarei as denúncias e provas que foram aceitas pela administração do jogo para mostrar essa podridão. No dia 1º de abril, o jogador Catzin veio conversar comigo sobre a possibilidade de banimento da conta dele caso eu soubesse do uso de sticks. Minha resposta foi a seguinte. Se eu tiver provas, sim. Mano, não faz isso. Joga o de consciência limpa que é melhor. No entanto, ele insistiu na ideia e eu expliquei por que eu iria reportar. Mano, eu sou um jogador com certa influência, certo respeito pela comunidade. Então, de vez em quando alguém vem, minha privada, e fala, né? Olha, Alex, eu tenho esse vídeo aqui. Analisa pra mim, por favor. Se é algum hacker, eu vou ter que ser frio nessa análise. Pode ser tu, pode ser, sei lá, um outro jogador, que seja meu amigo. Qual é isso? Pode ser o Laércio, pode ser o Viana, seja quem for. Eu vou fazer uma análise frio e vou dizer, olha, é hacker, não é hacker, parece ser hacker. Mas vou organizar a denúncia e vou enviar, independente de quem seja, mano. Então, se alguém te pegar, eu vou organizar a denúncia e vou enviar. Porque vai ficar estranho se eu não enviar. Se o cara tá escancarado que é hacker, o cara vai olhar pra mim e vai dizer, sim, Alex, mas isso aqui é hacker, sim, tal, isso aqui. Tá, entendeu? Então, eu não vou colocar o meu na reta pra te salvar, não. Não vou, não. Então, é o que eu te falo, velho. Joga de consciência limpa, que é a melhor coisa que se vai. Melhor das suas habilidades, se pá, compra um celular novo. Eu sei que é difícil, nossa condição como brasileiro é ruim, mas é melhor jogar de consciência limpa, não ter essas complicações, não ter a honra manchada do que fiquei. Enfim, entendeu? Dias depois, mais especificamente no dia 26 de abril, eu recebi a primeira denúncia contra o Katzin, mas antes de apresentar as provas dessa denúncia, eu gostaria de enfatizar alguns pontos. Dito isso, vamos às denúncias e suas provas, começando pelo Katzin e suas duas contas banidas. Há as denúncias e análise das provas, o caso Katzin. A primeira denúncia contra o Katzin ocorreu no dia 26 de abril, e os marcadores de tempo se concentram em disparos impossíveis, provando o uso de cheats. Veja as cenas. A segunda denúncia contra o Katzin ocorreu no dia 3 de maio, e os marcadores de tempo se concentram em mortes por poucos disparos e uma morte por faca impossível. Veja as cenas. Veja novamente a morte por faca. Eu pausei o vídeo no momento que o dano é recebido. Note que a distância entre os jogadores é consideravelmente grande e a direção da mira do cheater é para a esquerda. Isso caracteriza uma morte impossível em condições normais de jogo. Agora eu quero abrir um breve parênteses. O jogador ADM Damon veio conversar comigo sobre a postagem do vídeo sobre sua conta banida. Infelizmente, eu não tenho mais a conversa, mas eu salvei algumas mensagens e áudios. Sim, mano, não quero saber não, meu irmão. Não quero saber esse tipo de p*** não, meu irmão. Eu só quero que você apague aquela p*** que ele veio, meu irmão. Porque não tem pra que você fazer isso não, parça. Não precisa. O que que tem os arraques, mano? Ao falar o seguinte, eu quero ver quem vai parar eu. Eu crio mais conta, eu quero ver se vai descobrir quem sou eu. Eu não quero mais saber de você, não. Ô Alex, vai me desculpando aí, mano. Que eu tô com a cabeça aqui pistola, tá ligado? De raiva, pô. Desculpa aí e tal. É, tô com a cabeça meio que enxara, mano. De raiva aqui. Porque gravaram minha voz e eu só não queria que gravasse minha voz. Poderia gravar a minha jogada, tá ligado? Minha jogada que eu tava jogando de raque, né? Eu aceitei o pedido de desculpas dele quanto às ofensas. Mas dias depois dessa conversa, no dia 29 de abril, eu recebi outra denúncia contra esse mesmo jogador em outra conta. Além disso, o jogador Laércio estava nessas guerras usando uma conta secundária. E esta conta pode ser banida, mesmo que ele não tenha usado qualquer forma de trapaça se ele continuar envolvido em casos como esses. As denúncias e análise das provas. O caso XN. A primeira denúncia contra o XN não foi feita por mim, mas sim pelo Sonic e Redmi no dia 30 de outubro do ano passado. A denúncia consistia em uma transferência de pontos de um clã criado com o objetivo de perder para o clã principal, de nome Guardiões do Topo. A denúncia do Sonic não mostrava o nome nem os membros desses clãs apagados, mas Redmi conseguiu registrar o nome do clã e dos membros envolvidos. E é possível ver facilmente que dois dos membros que estavam nesse clã também eram do clã principal. A segunda denúncia também consiste em transferência de pontos, e foi feita por mim no dia 12 de janeiro. Dessa vez, a transferência de pontos era para o clã Relíquias. Nesse caso, eu vou deixar a palavra com o Laécio e o XN para explicar essa situação. Ah, isso aí é... Os caras estavam... Como é que eu posso falar? Como lá, os caras criaram um clã e nós estávamos com esse clã aí, né? Aí a gente estava colocando num servidor, num só, cada um. Tipo, da nossa equipe, três, aí os caras colocaram os três lá, né? Aí os caras dava a vitória para nós. Era assim que os caras... Por isso que era assim que os caras estavam subindo muito no clã, cara. Na guerra de... Esses veteranos aí são da própria equipe que eu estou, pô. Eles fizeram um clã só para isso. Para a gente ficar ganhando um ponto rápido, entendeu? Mano, tem uns mobiladores aí, tá ligado? Que jogam com mouse e teclado, não sei lá. Que jogam de monchim, mano. Nós não estávamos usando essa ultrapassa. Só que... Em beta, nós toda vez estamos caindo contra esse clã, pô. Tá ligado? Contra esse clã. E esse clã faz o quê? Quando nós está subindo o ranking... E que nós vai ganhar deles, eles desligam a hi-fi, pô. Quando está perdendo, tá ligado? Quando está perdendo, eles desligam a hi-fi e bugam. E não conta ponto para nós. Aí nós decidimos fazer isso para subir nosso ponto, pô. Porque nós estávamos perdendo através de bug. Dos outros, nós estávamos perdendo, tá ligado? Aí nós resolvemos fazer isso. Bem, o raciocínio do XN funciona da seguinte maneira. Se alguém fez algo de errado contra eu, eu também vou fazer algo de errado para recuperar o que eu perdi e prejudicar outro jogador. A terceira denúncia dividiu-se em duas partes e ocorreu no primeiro e segundo dia de março. Porque a primeira parte foi considerada como insuficiente. Para a análise dessas provas, eu quero que você preste atenção no áudio das cenas e conte quantos disparos ocorrem em cada morte. Como você pode escutar, são até três disparos em cada morte. E eu erro tanto que às vezes mato a parede primeiro. Mas, vamos para a segunda parte. E eu quero que você preste atenção no áudio e na posição de cada jogador que morre. E aí E claro, A cena mais escandalosa. A administração analisou esse caso e considerando todas as cenas, Baniu o XN por uso de cheats no modo guerra de clãs. A quarta denúncia foi contra outra conta do XN que usou burro de parede em guerras de clãs. As denúncias e análise das provas. A primeira denúncia é sobre o uso de bug de parede e foi feita no dia 12 de abril. Veja as cenas. A segunda denúncia é sobre o uso de bug de internet e foi feita no dia 19 de abril. Veja as cenas. A segunda denúncia é sobre o uso de bug de internet e foi feita no dia 19 de abril. Um breve parêntese, João Frango tem um histórico extenso de comportamento tóxico contra diversos jogadores, inclusive eu. No tempo do chat global, houve três denúncias de spam e mensagens sexuais contra ele. Algumas práticas dele são tão sujas que são pornografia explícita e eu nem posso mostrar aqui no YouTube. A decepção de um amigo, o caso Felipe Games. Felipe foi um amigo consideravelmente próximo que eu ajudei em diversos temas. Eu o ajudei a obter a coleção Sai Guerreiro, orientei a lidar com problemas pessoais, como quando ele estava gostando de uma garota ou quando ele sofria bullying do João Frango. Eu sempre avisei para ele, afaste-se dessas pessoas, eles te machucam e você mesmo assim continua sendo amigo delas. Eu também fui inspiração para ele criar diversos vídeos do canal dele, com alguns vídeos tendo edições muito parecidas com as minhas, em alguns casos parecendo até uma cópia. Por continuar tendo amizade com essas pessoas tóxicas e se juntar ao XN, ele teve a cabeça feita e hoje em dia profere xingamentos contra minha pessoa como se eu fosse um inimigo, quando um dia eu era um amigo de conversas da madrugada dele. Eu fico triste porque uma pessoa que eu considerei amigo se perdeu, mas felizmente eu ainda tenho pessoas que me apoiam e me entendem nessa jornada. Reflexões e Confissões No início desse vídeo, eu disse que eu não queria tratar sobre esse tema, mas não disse o motivo. Eu não queria porque expor todas essas informações é um caminho sem volta, jogadores serão marcados. O próprio Catzinho disse que agora tem que lidar com constantes acusações de trapaças, mas esse não é o único motivo. Também é triste expor que os jogadores estão sendo falsos e tóxicos contra eu, que apenas organizam e repassam as denúncias que recebo, independente de quem seja e contra quem seja. Tudo isso traz um desgaste mental e emocional para um jogo que deveria ser sobre uma competição saudável entre jogadores, que no fim são pessoas da vida real e merecem respeito, apesar das vitórias e perdas. Eu apenas fiz o meu trabalho da maneira mais certa possível e tive minha vida pessoal atacada. Isso não é justo, mas a punição por essas práticas nem sempre vem de imediato ou como nós pensamos que deveria ser feito. E é essa fé que me consola nessa situação. Conclusão O objetivo desse vídeo foi expor e analisar as denúncias e provas de alguns casos com a finalidade de desmentir acusações e esclarecer dúvidas. Nesse processo, meu posicionamento sempre foi o de receber as denúncias, organizar os dados e repassar para a administração do jogo, independente de quem seja e contra quem seja. Portanto, é mentira quando afirmam que eu passo o pano em alguns casos, pois até jogadores próximos foram denunciados e punidos. Pessoal, me desculpem pela interrupção, mas eu tive que iniciar outro projeto no CapCut para continuar editando porque o primeiro projeto estava travando absurdamente, impedindo a edição. Também tive que lidar com algumas demandas de trabalho, atrasando a edição do vídeo e eu não vou trocar o dinheiro que recebo desses trabalhos pela edição desse vídeo. De qualquer modo, muita coisa aconteceu do dia 19 de maio até aqui. Eu tinha dado mais uma chance para o Catzinho, mas descobri que ele supostamente continua usando hackers porque eu recebi, no dia 20 de maio, uma terceira denúncia contra ele. No entanto, as evidências foram consideradas como insuficientes pela administração do jogo, mas no dia 22 de maio, Catzinho veio denunciar um clã que supostamente estava usando hack e numa das fotos que enviou, ele esqueceu que seu próprio hack estava ativado e o personagem estava deformado, especialmente a deformação acima da cabeça usada para localizar o adversário. Cara, o meme veio pronto. No mesmo dia, ele foi banido. Essa denúncia me fez repensar sobre o meu roteiro, que originalmente tinha uma parte nomeada de A Esperança de uma Comunidade Mais Justa, com o áudio do Catzinho, em que eu pedi para ele gravar se desculpando com todos os que foram afetados pelo uso de hacks em guerras de clãs. Mas como ele persistiu no uso de hacks, eu decidi colocar outras vozes. Um apelo pela comunidade mais justa. Olá, galera do público do Alexo 7. Eu sou o Becker, um jogador comum de Kabum, e eu vim aqui relatar um pouco sobre, na verdade, dividir minha experiência com vocês sobre guerras de clãs. Guerras de clãs, para mim, é um modo que é muito bom, tanto para se investir, para passar o tempo para competir com outros players. Porém, vem tendo muitos casos de hackers, de pessoas que usam bugs dentro dessas guerras, que vem afetando a comunidade, vem desanimando pessoas que gostam de jogar guerras de maneira limpa. Inclusive, além de afetar mentalmente essas pessoas, eles afetam o clã das pessoas que perdem por esses bugs e hackers. Bom, é algo que vem simplesmente estragando o cenário de guerra. É algo que não só eu sofro, mas como outros players também, como amigos meus, como o Alexo 7, e outros nomes que eu poderia citar aqui, porém eu prefiro deixar em off. E tanto amigos nós sofrendo, como amigos nossos sucumbindo a hackers e a bugs como esses. E isso é uma coisa que deixa a gente muito magoado e que está sendo muito frequente no nosso jogo. Boa tarde, bom dia e boa noite a todos os inscritos do canal do Alexo 7. Eu sou um dos donos da Tony Coulter e vim aqui estar falando sobre tudo o que anda acontecendo e deixar um recadinho importante para todos vocês. Bom, primeiramente eu queria estar falando que eu não tinha nenhuma pretensão de entrar no Top 100. O Tony Coulter foi um clã criado voltado para a gente aprimorar nossas habilidades e aprimorar nossa jogabilidade dentro do game. Bom, anda tendo muito hackers na guerra de clã e isso vem prejudicando bastante gente, assim como todo meu clã. E queria deixar claro para todo mundo que a gente não usa qualquer tipo de programa. Eu garanto para todos vocês que ninguém aqui usa qualquer tipo de programa. E se tiverem dúvidas, pode deixar aí nos comentários que eu vou no Discord e compartilho o tela jogando. Se precisar, avança até meu celular, mesmo não devendo justificativa para ninguém. Mas existem muitos chorões que acusam a gente de hackers. E assim, eu acho que para falar de alguém, a gente primeiro tem que olhar para o nosso ambíguo, né? O cara fala que a gente usa hackers, sendo que ele usa de verdade e a gente não usa. A gente joga 100% limpo, eu garanto isso para vocês. E assim, não vale a pena usar nenhum tipo de programa para você tentar ser alguém no jogo. Você tem que se esforçar, você tem que lutar, você tem que se dedicar para isso. Porque não há glória sem sacrifício. Então esse era o recado que eu queria estar passando para vocês. Não usem hackers, lutem, se esforcem. Que vocês poderão ser os melhores jogadores do mundo. Desde já, até então. Fala, rapaziada. Aqui é o Fiest Novice, e obviamente essa não é minha voz, mas optei usar ela por motivos pessoais. Sou criador da SP, e bom, meu clã nunca foi focado em ganhar ou perder. A gente veio com um objetivo diferente no game, que era apenas jogar por diversão e aprender novas habilidades. Porém, os bugs e os hacks vêm prejudicando muito as guerras, especialmente para atrasar o crescimento de outros clãs que focam no top global. Isso me prejudicou porque alguns dos hackers acabaram divulgando o mote para o meu melhor amigo, que ia para a guerra todo dia comigo, o mesmo que ajudou a crescer o clã SP. Cansado de perder todas, ele decidiu usar hack disfarçadamente, e eu acabei não sabendo de nada, pois não sabia como identificar um hacker. Ele foi peguzando hack no nosso clã e depois que descobri isso, me senti totalmente traído. Logo em seguida, a justiça foi feita. Mas o que atrapalha muito no game é saber que as pessoas preferem trapacear em vez de treinar para um dia serem reconhecidas por suas habilidades, seu clã, etc. Isso é tudo que eu tenho a dizer a respeito do que anda acontecendo no Cubom ultimamente. Peço para todos que não usem hack ou bug, joguem limpo e treinem bastante, focando somente no que vai levar a luz para a frente. Eu acredito que todas as informações necessárias para desmentir algumas acusações contra mim e esclarecer quem são os verdadeiros trapaceiros e jogadores tóxicos foram apresentadas nesse vídeo. Eu vou reforçar mais uma vez. Eu apenas ajudei a comunidade do jogo quanto às denúncias, e por causa disso, eu tive minha vida pessoal atacada. Tive que lidar com pessoas ardilosas, mentirosas, soberbas, que criaram uma conspiração contra mim e a administração do jogo para cobertar o fato de que eles sim usam hackers, bugs, transferências de pontos e são tóxicos. E tudo isso foi devidamente provado na primeira parte desse vídeo, com a ressalva de alguns conteúdos que eu nem posso mostrar porque é pornografia feita com a minha imagem. Isso é absurdo. São jogadores que se acham grandes, mas que recorrem a práticas totalmente desprezíveis. E foi por essa razão que eu criei esse vídeo. Enfim, a partir desse momento, eu irei incluir alguns conteúdos que não são essenciais. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e que me apoiem nessa jornada. Até mais. Parte das denúncias que eu recebi são dos dois jogadores que estão jogando guerras de clãs e tornaram-se formosos por serem considerados hackers por uma grande quantidade de jogadores. Ou seja, eu e a administração do jogo temos acesso a gravações inteiras das guerras denunciadas por eles, porque essa é uma das exigências da administração para que a denúncia seja analisada. E em todas essas guerras, não há qualquer forma de trapaça, seja cheats ou bugger. Eles foram contratados por mim, que sou um dos líderes da BRS, para subir em um clã no ranking global em janeiro de 2024. Pelo contrato, um deles seria presenteado com a inskin Skull da AK-47 e o outro não exigiu nenhum presente. Eu pedi que eles mudassem seus niques para 22 Bonuros e 13 Fasuelis, como uma forma de brincadeira usando a política brasileira. Eu assisti a gravação das guerras naquela época, porque eles gravaram a maioria das guerras, e eu afirmo que nessas guerras não foram usadas qualquer forma de trapaça ou bugger. Se eles tivessem usado, com certeza haveria denúncia aceita pelo condutado Redmi e seus companheiros, porque na maioria das vezes, eles gravam e reportam quando há algo de ilegal. Na descrição desse vídeo, eu organizei uma lista de guerras que esses dois jogadores participaram. Dá uma olhada lá. Portanto, é mentira que esses dois jogadores usaram qualquer forma de trapaça ou bugs nas guerras de clã, pelo clã BRS ou pelas guerras que foram denunciadas por eles? Eu posso garantir isso, porque eu vi e ainda tenho acesso aos vídeos, exceto as guerras pela BRS, que perdi com o tempo por falta de memória. Mas ainda tenho algumas fotos. Se eu soubesse que isso causaria tanta confusão, eu teria salvado os vídeos no meu canal para apresentar como contraprovas, mas naquele tempo, eles eram desconhecidos pelo público em geral e jogavam pelo clã Galaxy in Galeones. E eu nem sei o que isso significa. De qualquer modo, eu sempre estou à disposição para receber denúncias contra eles, como eu recebi do Laércio, e o link dessa denúncia está na descrição desse vídeo. Eu digo isso, porque eles podem ter jogado de maneira justa naquelas guerras, mas podem ter se pervertido no caminho e usado o cheat, como fizeram Katzin e o XM. E como detalhe mais interessante ainda, a gameplay de fundo é uma das guerras recentes deles, e a heroína dessa situação é que os jogadores Katzin e XM que acusavam eles de Hacking foram banidos por Hacking, denunciados por eles e outros jogadores também. E claro, a cereja do bolo é o choro seco de uma falsa rainha envolvida nessas denúncias também. Assista novamente as cenas do XM com os áudios dela, para ter um pouco de diversão. A gente não usa bug, não usa hack, a gente joga direito, tá? E a gente acredita no nosso potencial, a gente não precisa de hack, não precisa de capaço, não precisa de nada. A gente não precisa jogar sujo, Alex. Cara, o Cubom tá cheio de gente assim, tá invejoso demais. Tem gente que não aceita, não aceita perder. Não aceita perder. Cara, não tem condição não, os caras chegam numa situação tão baixa, tão suja, pra prejudicar nós. Entendeu? Tirou a nossa vitória, tirou o nosso número de vitória, desceu a gente do top, baniu o Liam, baniu o XM, pra quê? Pra tirar a gente de rota? Cara, inacreditável chegar ao ponto de mentir, os caras manipularam, fizeram o que eles fizeram. Fizeram o que eles quiseram. Rapaz, num dado momento, eu escutei que nós fizemos isso porque o Alex pisou na bola. E é, provavelmente eu pisei nas bolas deles. E pelo visto, doeu. 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 Obrigado.